O que Deus está a dizer? O inimigo da tua salvação não vem de dia. O inimigo da tua bênção não vem de dia. O inimigo do teu casamento não vem de dia. Tudo o que você pensa ao longo do dia e vive ao longo do dia é plantado em você à noite. Vou te dar um exemplo. Você quando dorme, não sabe o que será do teu. Mas quando acordas, parece que é a noite de programar. Aí você começa a ir em qualquer lugar. Onde você adquiriu os teus pensamentos? Mistérios da noite. A Bíblia diz que uma noite declara a outra vez. Fique atento. Você pode mudar o teu amanhã. Quando você à noite se prontificar para orar. Porque os dias falam entre si. As noites também se comunicam entre si. Se você não orar à noite, a tua vida nunca vai mudar. Todas as noites serão a mesma coisa. Fique-se inteiro. Fique-se inteiro.